Depois de passarem quatro meses fechados, os bares e restaurantes voltaram a funcionar em julho de 2020, com a expectativa de repor os prejuízos. Foram reconquistando os clientes aos poucos, com todos os protocolos de segurança. Mas os frequentadores foram relaxando e as aglomerações voltaram a acontecer. O novo decreto, que estabelece o fechamento às 11 horas da noite, vai esbarrar naquela vontade do cliente de querer tomar mais uma e na necessidade do comerciante de vender. O cliente tem que deixar o estabelecimento até às 23 horas. Então orientamos para que as operações dos estabelecimentos comecem a ser encerradas um pouco antes, para não haver constrangimento com a fiscalização. O consumo de álcool aumentou durante a pandemia. Houve crescimento de 38% das vendas em distribuidoras e de 27% nos mercados. Uma pesquisa da Fiocruz indicou que 18% dos brasileiros estão bebendo mais, principalmente adultos, com idade entre 30 e 39 anos. Nessa faixa, a ingestão de bebida alcoólica subiu 26%. A verdade é que com o álcool não existe distanciamento. As pessoas ficam mais tempo fora de casa, sem máscara, se aproximam umas das outras, socializam mais. Tudo que o vírus gosta. A lei seca vem justamente para diminuir esse contato, no momento em que os leitos de UTI se aproximam da lotação máxima. Esse biólogo diz que nenhum protocolo é eficaz quando se está aglomerado. Se você tem todos os protocolos, mas as pessoas estão aglomeradas, é inevitável que em algum momento você tenha um escape. E aí as coisas começam a acelerar, que é o que a gente está vendo. E o comportamento de qualquer pessoa quando ingere bebida alcoólica é mais difícil de ser controlado. O álcool atua nesse sentido. Todas essas áreas cerebrais, essa nossa área que é o chamado cérebro pré-frontal, que é o nosso lado mais desenvolvido, que nos caracteriza mesmo como humanos, ele sofre uma ação dessa substância do álcool. E nós ficamos então sem esse limite, sem esse controle, de uma forma completamente perigosa. Nós nos tornamos pessoas perigosas, mesmo que não o sejamos. As novas medidas restritivas somadas à vacina é que vão fazer com que a transmissão de fato diminua. A gente entende que está todo mundo ansioso, mas realmente é complicado. A gente precisa realmente manter, ter um pouquinho mais de paciência para a gente equilibrar, vamos dizer assim, e para a gente poder fazer a campanha de vacinação com mais tranquilidade. Esperamos que as vacinas cheguem em uma quantidade maior para que realmente aí sim você possa, vamos dizer assim, melhorar esse equilíbrio e flexibilizar um pouco mais, porque você está compensando isso com o maior número de pessoas imunizadas na população. É momento de ceder um pouquinho, abrir mão dos prazeres e pensar no coletivo. Nós temos que ter leis e o Estado, o governo, as autoridades, os pais precisam ter essa atitude e nós precisamos enfrentar de uma forma mais inteligente, mais amorosa, com mais ciência essa situação que nós estamos vivendo.